Eu entrei num mundo onde eu achei que não ia mais voltar A minha vida vai acabar Se meu HP zerar Caramba, você criou tudo isso pra brincar de Deus Quem vai destruir o plano seu Vou ser eu Eu vou zerar esse choco, eu não tenho tempo Me visto de preto, não posso ter medo Eu não tenho medo Querido Eu vou zerar esse choco, eu não tenho tempo Me visto de preto, não posso ter medo Eu não tenho medo Querido Eu vou zerar esse choco, eu não tenho tempo Me visto de preto, não posso ter medo Mesmo com eles me atacando Eu corei meu HP todo Se some, então estou de dano Eu tenho o dia todo Qual é o meu destino? Não tenho saída Eu sou escolhido pra salvar essa vida E o mundo todo vai ver que eu finalizei O jogo E se eu morrer aqui no mundo virtual Eu também morrerei na vida real Pelas almas de quem já morrer Pelas almas de quem já morreu Isso vai mudar Por conta do meu orgulho Perdi os meus amigos a minha vida E eu sei que se eu parar O final vai ser pior Mas eu vou continuar Nem que um dia eu vire bom E eu nunca vou deixar Alguém te machucar A gente vai se encontrar Do outro lado Ainda tive tempo Olha a família que agora temos Rio e aqui dentro Nós escolhemos Que pra sempre os seus pais nós seremos Eu entrei no mundo um dia E achei que não ia mais voltar A minha vida vai acabar Se meu HP zerar Caiaba, você criou tudo isso Pra brincar de Deus Quem vai destruir o plano seu Vou ser eu Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Querido O espadaste negra Eu vou zerar esse choco Eu não tenho tempo Me visto de preto Não posso ter medo Eu não tenho medo Querido O espadaste negra Minha habilidade é única Então me desafia Vou provar o quanto são fracos Mesmo ultrapasseando Mesmo com eles me atacando Eu corei meu capítulo Se some então estou de dano Eu tenho o dia todo Qual é o meu destino? Não tenho saída Eu sou o escolhido Eu sei que o mundo todo Vai ver que eu finalizei O jogo Um jogador completa sua missão E depois de toda destruição Descobre que foi tudo em vão Eu vou zerar esse choco Eu vou zerar esse choco Eu vou zerar esse choco Atrás Eu vou zerar esse choco... O setzt do...